meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo do canal me chamo Valdir e trago notícias todos os dias aqui do nosso todo poderoso Timão e para você não ficar de fora se inscreva no canal e que essa tosse possa ir embora rapidinho esse tempo né galera tempo seco depois calor chuva quem mora em São Paulo aí sofre né mas quem dá esse tempo é o criador nós não podemos reclamar olha saiu uma notícia recentemente você lembra daquele holizer isso que tava sendo negociado junto ali com o Rodrigo Garro voltou em pauta tava vendo aquela mensagem no site do Somos Fanáticos site muito bom depois eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma pulinho lá e você vai ver desculpa as tos tá Corinthians decide tentar empréstimo de holizer junto ao Benfica e condições para negócio é exposta na internet o argentino tá em baixa lá o Benfica e voltou a ser é assunto aqui no futebol brasileiro holizer pode ser emprestado pelo Benfica ainda na metade desse ano aqui o argentino Benjamin holizer pode finalmente pintar no futebol brasileiro onde foi fortemente especulado entre os meses de novembro e janeiro como eu tinha falado ali junto com o Rodrigo Garro ele foi um dos principais nomes do futebol latino em 2023 tendo excelente desempenho pelo argentinos juniors chegou a ser alvo de Corinthians Flamengo Atlético e Palmeiras o Matias Orra também né era destaque lá do Racing olha o que que foi né no entanto na ocasião o atleta o senhor preferiu assinar com o Benfica e pegou sua multa recisória e superou todos os concorrentes brasileiro todavia em Portugal holizer não vem conseguindo manter um bom nível e até aqui disputou apenas sete jogos com os míseros 73 minutos nenhum jogo completo em sete jogos em em virtude disso a empresa portuguesa afirma que o time deve emprestá-lo em julho julho agora Corinthians deve tentar o argentino diante disso muito tem se falado sobre a possibilidade do Corinthians voltar a tentar o atleta fechando seu empréstimo junto aos encarnados deixa eu ver aqui inclusive segundo informação divulgada pelo canal capitão corintiano a tendência é que de fato o craque argentino seja tentado por jogador Augusto Melo todavia isso só deve acontecer caso a situação do atleta permaneça a mesma até julho de acordo com a fonte existe a chance de uma situação do meio sofrer uma reviravolta o que anularia as chances de um empréstimo a fonte ainda ressalta que apesar das informações da imprensa o benfica ainda não definiu o futuro do jogador resumindo né que é segurar o cara comprou todos os direitos quer ver se o cara dá uma reviravolta para não perder tanto dinheiro né isso que uma empresa faz né compra um produto o produto não deu certo de vez perder dinheiro eles querem ganhar ou pelo menos ficaram empatados igual uma tia rua veio por uma baita grana e foi vendido praticamente de graça e outra colocando corintias ainda no processo querendo levar isso aos 20 milhões de reais complica né tem jogador tem profissional é complicado esse caso nesse cenário o corintias deve aguardar para saber quais são são de fatos as possibilidades embora esteja assim disposto a contratá-lo em caso de oportunidade a internet já vai à loucura né ó aqui o comentário da leandra ó deveria atrás o rozer césar por respeito cruzeiro o corintias tem que trazer esse cara joga muito muitos comentários aqui falando bem dele confesso que eu não não vi muitos vídeos dele vou dar uma pesquisada hoje vou dar uma olhada nesse jogador no tempo ali do rodrigo garro que bom que ele não veio né que senão ele ia vir por uma baita de uma grana o corintias ia desembolsar muito dinheiro porque ele tinha acabado de sair do argentinos e do bem fica então ele tava no auge como agora ele deu uma diminuída começou a decair seu desempenho é o momento é igual o mercado financeiro você compra as ações quando ela tá embaixo quando tá lá em cima segura ou vende é isso que a gente tem que pensar o corintias tá precisando de algumas peças ali meio campo ataque desculpa agora com Wesley jogando muito não pode jogar tudo nas costas do menino porque ele tá em alta o Wesley também mas começou agora depois de três jogos quatro jogos é um futuro vai ter um futuro brilhante mas segura um pouquinho mais você viu o como é o nome do time o time veio com 18 milhões 15 milhões primeiro aí o Wesley começou a desenvolver veio agora com mais 18 milhões de euros dá quase ali quase 100 milhões de reais segura mais um pouco o campeonato brasileiro acabou de começar tem a sul-americana deixa o menino desenvolver mais um pouquinho dá oportunidades ele tá jogando muito quanto a não ele verá eu acho que era bom também dá uma poupadinha dá o segundo tempo começa a sacar ele um pouco ver que ele tá meio meio fora do jogo meio perdido saca o garoto tem um Breno bidon então é desse jeito que não digere uma empresa quando tá lá em cima vende quando tá embaixo dá uma segurada igual o Cássio o Cássio tá pra renovar o contrato mas se ele sair agora ele vai sair por baixo não vai sair como o ídolo que ele é então dá uma segurada Carlos Miguel tá jogando muito bem dois jogos três jogos tá ótimo mas vai dando oportunidade também pro Cássio o Cássio é um baita de um goleiro eu acho que ele melhor do que o Carlos Miguel mas o momento é do Carlos Miguel então segura um pouquinho segura um pouquinho que lá na frente dá para até renovar com Cássio no auge dele 35 36 anos dá para jogar ainda essa aqui minha opinião e deixa aqui nos comentários o que que você acha por isso deve ir atrás desse Roser ou não deixa quieto nós estamos bem ali de meio Breno bidon Paulinho tem o Maicon não vai jogar esse ano né mas nós temos ele tem o Falso Vera Ranieri para mim precisava de um volante de marcação para dar uma ajuda ali no por Ranieri tá bom esse aqui é meu humilde opinião de um corintiano é o meu humilde opinião tá bom se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like até a próxima